O Examigo não se intimida Parece Shopping Center Rapaziada que eu tô falando é FMC Smith Diretamente do Rio de Janeiro Eu tô fechadão com o Funk MP3.net É só a camisa da época, calça da roupa e tem ris da Adidas Parece Shopping Center É só a camisa da época, calça da roupa e tem ris da Adidas Os Examigo não se intimida É só a camisa da época, calça da roupa e tem ris da Adidas Parece Shopping Center Parece Shopping Center É só a camisa da época, calça da roupa e tem ris da Adidas Parece Shopping Center É só a camisa da época, calça da roupa e tem ris da Adidas Pois amigo não se intimida É só a camisa da época, calça da roupa e tem ris da Adidas Parece Shopping Center Acesse www.funkmp3.net É só a camisa da Acesse www.funkpap.com Então ele quer ouvir batidas? Que tal essa? Venha, vamos fumar com a China da Paísa Venha, vamos fumar com a China da Pan, cadir房 Es Picchu Venha, vamos fumar com a China da Paísa Então ele quer ouvir batidas? E, 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 e tal essa? Venha, vamos fumar com a cima da paixão Acesse www.funkmp3.net Escute o porradão! Acesse www.funkmp3.net